O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, denunciou nesta quarta-feira que o Irã fomenta o terror mesmo durante a crise do novo coronavírus. As declarações foram feitas depois de chegar a Jerusalém para discutir o projeto de anexação por Israel de uma parte da Cisjordânia. Mesmo durante esta pandemia, os iranianos usam os recursos do regime dos ayatollahs para espalhar o terror por todo o mundo, apesar do povo iraniano sofrer muito. Isso diz muito sobre o espírito daqueles que governam o país. O Irã é o país do Oriente Médio mais afetado pela pandemia, com mais de 110 mil casos registrados. Teheran, um inimigo declarado de Israel e dos Estados Unidos, também apoia o regime sírio de Bashar al-Assad, através do movimento xiita libanês Hezbollah. Nas últimas três semanas, houve pelo menos seis atentados atribuídos a Israel contra alvos pró-iranianos na Síria.